Olá, tudo bem com vocês? Está no ar o Fala Comunidade, aqui na TV Braga Brasil. E, é claro, com entrevistas especiais de olho nas eleições 2022. E, é claro, o meu convidado de hoje, aliás, os meus convidados, são os candidatos a deputado federal e também deputado estadual. Ao meu lado, o candidato a deputado federal, Janderson Rodrigues e coletivo. Boa noite, Janderson, tudo bem? Boa noite, Roberto. Boa noite aos telespectadores, aos internautas que acompanham a TV Braga Brasil. Quero agradecer pela oportunidade de nos permitir, nos conceder e ceder esse espaço, um espaço único, democrático, que faz que a nossa candidatura seja comunicada ao eleitor. Muito obrigado pela oportunidade. No meu lado esquerdo aqui está o candidato, um dos candidatos mais jovens, né? Aí é a Assembleia Legislativa do Paraná, o Gabriel, né? Com apenas 23 anos, concorrendo aí a uma vaga à Assembleia Legislativa, representando, é claro, como o Janderson também, todos os municípios do Paraná. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os telespectadores que estão acompanhando a TV Braga Brasil. É uma honra estar aqui no seu programa essa noite. E hoje é uma noite muito importante. Espero contribuir com todos nesse processo democrático para que possam aí escolher os seus representantes, tanto representação sua em Brasília, como também aqui no estado do Paraná, Curitiba. Então, começando aqui com o Janderson Rodrigues, o que te motivou você a entrar nesse mundo político, para a política, né? E também é a primeira vez que sair candidato. Conta um pouco mais sobre sua história. Roberto, o que me motiva é a necessidade de um projeto humanitário para o norte do Paraná. Nós estamos vivendo um cenário político extremamente devastado. Eu venho de uma família do município de Santo Antônio da Platina, da zona rural do município de Santo Antônio da Platina. E desde muito novo eu entendi a necessidade de fazer política para quem realmente precisa de política. E isso me motiva e me dá força para lutar, para que nós tenhamos direitos e deveres iguais. As eleições às quais eu já disputei, a nível municipal, já fui candidato a vereador e já fui candidato a vice-prefeito pela cidade de Santo Antônio da Platina nas eleições de 2020. Então, dentro desse projeto que eu sempre digo, é humanitário fazer que os pequenos municípios sejam valorizados, é que se nasce o desejo de se fazer política. A nossa candidatura é uma candidatura coletiva. Ela engloba 14 municípios que vêm da região metropolitana de Curitiba e chega ao norte do Paraná. E essa candidatura ganha corpo e apoio, fazendo esse projeto de abrangência. E nós queremos fazer política para os 99% da população que realmente precisa de política pública voltada para atender os menos favorecidos para os 399 municípios do Estado. Durante esse processo democrático, esse processo eleitoral, você acha que há igualdade no processo para todos os candidatos ou existem algumas barreiras que acabam atrapalhando alguns candidatos? Dentro do meu município, dentro da minha trajetória política, eu sou bastante conhecido por ser muito crítico dentro desse cenário. E eu faço uma colocação pontual a essa pergunta sua. Não há igualdade. Nós vivemos uma democracia sonhada, uma democracia inexistente. Nós vamos fazer uma prestação de conta no período pós-eleitoral de quanto custou o voto de cada eleitor. Nós vamos colocar o eleitor a par do que aconteceu. Nós faremos denúncias pontuais dentro do nosso partido e fora do nosso partido. Nós não podemos mais permitir que um grupo de pessoas continue dominando a política e continue destinando recursos públicos, usando do dinheiro público, sem critério político ou sem analisar o potencial de cada candidatura. Quando uma pessoa se disponibiliza, coloca o seu nome para ser votado, Ele já é um herói. Por quê? Nós enfrentamos tantas dificuldades para nos tornar candidato. E enquanto candidato, nós levamos em nossas mãos sementes para serem semeadas e serem cultivadas durante toda a nossa vida. E o momento eleitoral tem que ser levado muito a sério. É o momento de semear. E o pós-eleição é o cultivo. Então nós faremos denúncias pontuais das candidaturas, as quais foi superfaturada com o dinheiro público e nós mostraremos as candidaturas que foi prejudicada na divisão injusta, desumana e voa além. Até um pouco ali criminosa por alguns partidos políticos. Hoje, aliás, hoje em dia, não só sempre, os partidos fazem muita campanha convidando o cidadão e a cidadã para se filiar, para participar e falando para somar força, para poder conseguir chegar ali, de repente, conseguir uma vaga na Câmara Municipal ou mesmo na Assembleia Legislativa. Então essa igualdade não existe. Então isso complica até aí o trabalho do candidato. Isso desmotiva você? Olha, isso não me desmotiva. Isso me dá fôlego e força para lutar, para comunicar a candidatura, usando de todos os meios possíveis, para dizer para o eleitor que é preciso mudança. E que a mudança começa em nós. Nós precisamos acreditar em nós e nós precisamos acreditar em um projeto de transformação, um projeto que possa realmente mudar a vida das pessoas. Então isso não me desmotiva. Isso me impulsiona a fazer esse projeto político, a levar adiante e fazer um projeto onde as minorias sejam verdadeiramente respeitadas. E eu digo, quando eu falo de partido, sou filiado desde 2005 no PSOL. E não vou me desfiliar do PSOL pelas injustiças cometidas pela atual gestão. Vou continuar sendo um militante dentro do PSOL. Vou levar o projeto humanitário adiante. E nós somos a cara do PSOL do Norte do Paraná. Um PSOL que traz para as pessoas verdade. Um PSOL que traz para as pessoas transparência. E é isso que nós vamos mostrar durante todo o período eleitoral. Partido político e pessoas ruins existem em todos os lugares. Porém, dentro de cada partido existem pessoas boas, com ânimo e com vontade de fazer política para quem realmente precisa de política. Uma pergunta que é interessante, as pessoas perguntam sempre para a gente. Você vai se tornar, quer se tornar o deputado federal para a sua região ou para todo o Paraná? Um deputado federal, ele se torna um deputado para os 399 municípios do estado do Paraná. Mas também ele se torna um deputado federal que pode legislar leis para todo o Brasil. A missão de um deputado federal, enquanto legislador, na Câmara Federal, é fazer projetos de lei que possam beneficiar a população como um todo. Mas é lógico, um deputado federal, ele vai trazer recurso para o estado dele. Eu sou o paranaense, eu sou o platinense e vou honrar cada carta em branco que eu receber, que vai ser os votos da população do estado do Paraná. Nós vamos visitar todos os municípios do estado, conhecer a realidade de cada município e fazer política voltada para os 399 municípios do estado do Paraná. O Fala Comunidade dá um tempinho para o comercial e eu volto já já, continuando aqui a entrevista com os candidatos a deputado federal, Janderson Rodrigues, coletivo, mas também o candidato à Assembleia Legislativa do Paraná, Gabriel. Vamos para o comercial, é bater e voltar. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505, Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp, 3324-5505. Acesse o nosso site, pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399 Conjunto Maricicília, Zona Norte, Londrina. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site, londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp, 439-9156-394. Se preferir, ligue 3037-5727, Avenida Sérgio King, 825 Conjunto Semílim, 5 Conjuntos, Londrinet, Zona Sul. Contrate via WhatsApp, 439-9846-1970. Se preferir, ligue 3064-1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117 Conjunto Café Zal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Oh, que fome. Mãe, o que tem para comer? Oi, filho. Você quer que eu passe uma comidinha? Não, não quero não. Eu quero um lanche. Um lanche? O que a gente vai pedir? Eu acho que na Lanchonete Samurai. Pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe! Oi? Chegou o lanche? Chegou, filho. Tá aqui. Já coloquei no prato, não sei, ó. Você viu que rapidez? Hum! Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Estamos de volta com Fala Comunidade aqui na TV Braga Brasil. Nesse bloco, vamos falar com um candidato à Assembleia Legislativa com apenas 23 anos, disputando a primeira vez uma vaga. Vou falar agora com o Gabriel. Gabriel, o que te motivou a entrar para a política? A colocar o nome à disposição para ser um candidato a deputado estadual? Simplesmente eu não me sinto representado por aqueles que estão lá, né? Por quê? Eles nunca olham para os cantinhos da vila. É sempre para o centro das grandes cidades. E nós aqui da pontinha da vila sempre ficamos esquecidos. É só você sair para a rua que você vai perceber. É buraco. É coisa mal feita pela prefeitura. E os postos de saúde também, vários faltando remédio. Os médicos também, muitas faltas. Acho que é por isso, né? Eu creio que eu faria um trabalho melhor do que aqueles que lá estão. Sendo eleito um deputado estadual, você tem propostas, tem projetos? Como é que é? Sim, sim. Eu tenho uma proposta que eu acho muito interessante, que é a da escola em tempo integral. Que ela vai passar o dia inteiro na escola. Mas não é aquele negócio que você vai jogar seu filho na escola, ela vai ficar lá, assim, estudando o dia inteiro. Não. No horário de aula, que seria, por exemplo, da parte da manhã, ele vai estudar normalmente. Aí na parte da tarde, ele vai ter atividades recreativas. Eu lembro quando eu era um pouco menor, eu tinha um amigo que numa escola aqui próximo da região, tinha essa... era em tempo integral. E eu ainda falei, nossa, mas você gosta de ficar na escola o tempo inteiro? Ele falou, não, cara, é muito legal. Eu gosto, assim, porque nós não fica estudando. Eu pensava que era só estudar que ele ficava, né? Mas não, ele brincava, estudava, fazia um monte de coisas bacanas. E eu quero voltar com isso. A escola do tempo integral é um projeto que já existe no estado do Ceará, né? Sim, lá deu muito certo. Então você acha que no Paraná daria certo também? Com certeza. Com uma boa gestão, é óbvio que vai dar certo. Vamos falar sobre saúde. Na área da saúde, você tem algum projeto na área da saúde? Saúde e bem-estar? Olha, podemos dizer que sim, né? Porque eu acho que é muito importante nós construirmos mais academias, por exemplo, né? Que é muito importante. E parquinhos ao lado também, porque você vai se exercitar, você pode levar o seu neto, o seu filho pra lá. Aí você cuida da sua saúde e o seu filho se diverte. No caso, você tá falando das academias ao ar livre? As academias ao ar livre, isso aí. Também tem as pistas de caminhada, né? Que falta muito na cidade. Nós temos aqueles grandes canteiros no meio das avenidas lá com apenas mato e árvores. Podemos colocar pistas de caminhada e também ciclovias, né? Porque você coloca um ou outro, aí o povo fica andando e todo mundo que mais vê é gente brigando, né? Porque não, é ciclovia, então só pode andar bicicleta. Aí as pessoas passam andando e os ciclistas acham ruim. Então podemos colocar os dois, né? Um pra cada um. Pois é. Vamos falar de mais coisas que é importante, né? Então a segurança é de suma importância. Essa educação também, você falou, é algo necessário. Mas você acha que atualmente os deputados não têm olhado pra essa área? Pra área ou... Hã? Essas áreas. Áreas de saúde, área de bem-estar, educação. Não, acho que isso tá bem defasado. Eles... É aquele leve pincelada que eles dão de vez em quando. Só pode dizer, ó, não é tá aqui, ó. Mas você sabe que não tá, porque isso é um negócio que você tem que tá sempre vendo, né? A manutenção dos equipamentos, a... Esqueci a palavra. Você tem que tá sempre acompanhando o desenvolvimento da... Fiscalizando. Isso, exatamente. Me falta a palavra aqui, mas... Isso é fundamental. É. Então, é pela primeira vez que você sai candidato, né? Você tem feito aí visita, acompanhado, indo pras cidades. Sim, sim. Como tá sendo a sua campanha? Ah, tá sendo... Muita acolhedora, né? Por ser a primeira vez, é muita pessoa falando... Como que é? Falando que vai votar em mim, assim. Falando, nossa, não tinha candidato, mas eu vou votar em você. Isso é muito acolhedor, sabe? Porque, por ser a primeira vez, assim... Gente, eu que sou uma pessoa que não é de falar muito, eu fico até meio envergonhado, né? Mas nós estamos perdendo essa vergonha de falar, que é bem difícil. Em sua campanha, a gente sabe que existe, pra todos os candidatos, um fundo partidário também, pra poder estar ajudando. O fundo partidário você recebeu também? Tá sendo suficiente pra você fazer a campanha? Como é que você tá fazendo? Ah, recebeu um fundinho, né? Não é um fundão, não. É um fundinho só, né? Porque me deram um valor, assim, bem baixo pra mim poder rodar o Paraná inteiro aqui, ó. Você pode entrar lá no site do TSE, ó, que você vai ver lá, ó. 6.400 reais que eu ganhei. Pra mim rodar o Paraná inteiro, onde já se viu que eu vou conseguir rodar o Paraná inteiro com 6.400? Enquanto outros, né, ganharam 90 mil, 84, 70... Esses daí conseguem fazer uma campanha bacana, passeando pra lá e pra cá, bota a gente na rua pra cima e pra baixo. E eu, com 6.400, vou fazer o quê? Aí eu pego eu e a minha família e saímos por aí, entregando panfleto, falando de porto em porto com as pessoas. Que é o que nós... É, e na internet também, porque é o que a gente consegue, né? Aí, no caso, você não conseguiu contratar muitas pessoas. Não, não. Contando mais com a ajuda de amigos e poucas pessoas, mas pra poder estar te ajudando nisso. Sim, deu um pouco pra fazer o material e um pouquinho pra pagar as pessoas e o resto veio por ajudar mesmo, porque é amigo, conhecido e tá dando aquela força, né? Então é família se unindo e os amigos se unindo, no sentido também aí. Olha, muito importante a gente fazer essa avaliação também. Isso é uma importância. E a sua campanha tá sendo diferente em relação aí a esse fundo partidário, pra que você possa alcançar os paranaenses? Como que tá sendo pra você? Falando com o Janderson Rodrigues agora em coletivo. Roberto, não difere muito da realidade do Gabriel. É uma campanha extremamente esvaziada de recurso, que o eleitor pode também acessar lá Janderson Rodrigues e coletivo. E você vai ver o valor vergonhoso que nós recebemos pra fazer uma campanha pra deputado federal. E você pode comparar com os outros candidatos a deputado federal da região ou até do próprio PSOL. É um valor, como eu já disse, foi algo muito injusto, né? Não é ilegal, mas é imoral. Nem tudo que é legal é moral. E a imoralidade foi praticada de forma descarada, né? Na aprovação dessa planilha, o qual nós lutamos. Do começo ao fim, tentando ponderar a tamanha crueldade e desrespeito que foi feito com as candidaturas. Todos somos importantes no processo eleitoral. O eleitor como peça principal, mas o candidato também. A partir do momento que não há essa valorização e que há desigualdade, nós não praticamos a democracia. E pessoas que não comungam com a democracia e com princípios éticos e morais não podem permanecer dentro do PSOL. Nós precisamos mostrar para o Paraná que nós somos gente séria, gente honesta e gente que leva a ética e a moral acima de tudo. Por isso é o nosso compromisso divulgar para as pessoas a barbárie cometida. Isso não pode, é inadmissível. Não só pelo PSOL, como os outros partidos que assim também fizeram. Tornando inviável outras candidaturas e priorizando. Tem candidatura de um milhão, tem candidatura de dois, três milhões de reais. Isso é dinheiro do eleitor, isso é dinheiro do cidadão. É os nossos impostos sendo distribuídos de forma injusta. E você, eleitor, pode questionar. O Janderson Rodrigues e coletivo, enquanto candidato, está questionando porque teve a sua campanha esvaziada de recurso. E a minha campanha foi esvaziada de recurso justamente por não concordar com essa divisão injusta. E a punição que a candidatura recebe é o esvaziamento de recurso. Então, nós não podemos querer faxinar a casa dos outros sem limpar a nossa. E nós temos esse compromisso com a população paranaense. Faxinar o PSOL. E nós vamos fazer isso em 2023. E para um projeto eleitoral, é preciso dessa conscientização. O eleitor tem que ter ciência e consciência. Que é o dinheiro dele que financia a campanha. Tanto a campanha pequenininha, quanto a campanha gigantesca. Nesse momento decisivo, nós precisamos votar pela educação, como disse o Gabriel, nós precisamos votar por uma educação de qualidade. Não pela uma terceirização do ensino dentro do estado do Paraná. Dentro da última gestão, nós não recebemos nenhum incentivo federal dentro do Paraná. Nós não recebemos nenhuma faculdade, nenhum ensino técnico profissionalizante para o estado. Isso foi um retrocesso na educação. Nós precisamos construir e reconstruir o estado democrático de direito. Onde direitos e deveres possam ser respeitados e assumidos por todos com um pé de igualdade. E não com um pé de desigualdade. A democracia também precisa existir. Onde nós pregamos ela, que é no período eleitoral. E isso não pode passar impune e alheio ao conhecimento do eleitor. A divisão injusta e desumana. Uma pergunta agora que é importante. Muitos eleitores perguntam também. Isso aí manda essas mensagens para a gente. Para a gente perguntar para os candidatos. Sendo eleito deputado federal, ao trazer recursos para o estado, Você vai fiscalizar para ver se o recurso que você trouxe está sendo investido naquilo que foi determinado no projeto? Como eu disse, Roberto, eu tento o máximo possível dizer a verdade sempre. Um deputado federal precisa fazer parcerias dentro do estado. Nós estamos falando de um estado que tem 399 municípios. E nós precisamos, primeiro, de deputados estaduais da nossa base aliada. Por isso que eu estou junto com o Gabriel, essa força jovem, esse ar novo para a política. Por isso que lá na região norte nós estamos com o Alife e coletivo. Porque ele é um menino que faz política naquela região. Assim como o Gabriel está fazendo política em Londrina. Essa é a primeira parceria que um deputado federal firma para que ele possa trazer e garantir recurso. Segunda parceria é conversar com os prefeitos dos 399 municípios do estado. E entender a demanda real de cada município. Nós precisamos conhecer o estado, a profundidade e a peculiaridade de cada município. É assim que se faz política para os 399 municípios. Quarto, é preciso conversar com as câmaras municipais. Porque ali é o berço dos projetos. É ali que o deputado conhece como esse município funciona. Como esse município é gerido. Através das câmaras municipais. Que o deputado tem que trabalhar alinhado. Primeiro com o deputado estadual da base aliada dele. Depois com as prefeituras. E depois com os vereadores de cada município. É sentando. É conversando. É através do diálogo. Que nós vamos fazer. Vamos fazer diferente. Nós vamos fazer algo nunca visto que um deputado fez. Eu quero correr o Paraná inteiro. Sentar no gabinete de cada prefeito. E olhar no olho de cada prefeito. E ver se realmente esse prefeito quer mudar. Se esse prefeito traz verdade naquilo que diz. Eu converso sempre olhando nos olhos das pessoas. Para ver se há verdade e sinceridade. E eu espero encontrar com os 399 prefeitos do Paraná o ano que vem. Nesse momento agora eu faço a pergunta para o Gabriel. Gabriel aproveitar esse momento final agora de entrevista. Perguntar para você o porquê os paranaenses devem te dar essa oportunidade através do voto. Para você se tornar um deputado estadual. Em qual você está concorrendo uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná. A renovação. Nós precisamos tirar aquelas famílias. Porque basicamente é o que tem lá. Famílias. Tem gerações lá. E nós precisamos renovar isso. Porque as gerações de famílias lá não estão fazendo nada. Então precisamos entrar sangue novo para podermos ter mudanças. Porque continuar as pessoas que estão lá não vai mudar em nada. Vai continuar sempre a mesma coisa. E é para isso que serve a eleição. Se você não gostou do trabalho daquele político. Você tira ele de lá. Você não continua a votar no outro e vai ser a mesma coisa. Não vai. Cada pessoa é diferente uma da outra. Se aquela não fez direito. Tira e bota a outra que vai fazer direito. Agora eu pergunto também para o Anderson Rodrigues, que representa também um coletivo. Por que os paranaenses devem votar em vocês e dar sua oportunidade para ser um deputado federal representando o Paraná? Bom, como eu já disse, é dessa missão de levar sempre a verdade, a coerência e a ética. Nós movimentamos 14 municípios nesse projeto coletivo para que a candidatura fosse coletiva e participativa. É o anseio da população sendo representada dentro desse coletivo. O nome já diz tudo. É uma construção coletiva. Ela sai do individualismo praticado por muitos hoje e chega num projeto coletivo. Um projeto onde todos têm voz e vez. Onde as necessidades da população são ouvidas e atendidas dentro desse coletivo. O acesso ao mandato do deputado é muito mais rápido por seus representantes, os co-deputados, caso nós venhamos a ser eleito. E espero que venhamos a ser eleito para fazer essa diferença. É pelo conhecimento na área da saúde, dos meus mais de oito anos de UTI, tanto adulto quanto neonatal. É do meu conhecimento na área da saúde pública. E entender que o nosso estado não está, os pequenos municípios não estão aparelhados para atender a população. Nós não temos as nossas unidades básicas de saúde aparelhadas para atender a população. São consultas e exames agendados. Nós precisamos aparelhar a saúde pública dentro do estado do Paraná. E para isso nós precisamos fazer saúde pública de qualidade. Nós precisamos... Por que deve votar na candidatura Janderson Rodrigues e coletivo? Nós precisamos sim valorizar e muito os profissionais da área da saúde. Que estão aí com seu piso salarial barrado nesse momento. Nós conseguimos uma comoção a nível nacional devido à pandemia, mas isso já está sendo esquecido. Mas nós também precisamos valorizar os profissionais da educação. E valorizando os profissionais da educação, consequentemente, nós estaremos valorizando aquele que mais importa. Que é o aluno dentro da sala de aula. Nós tivemos aí um atraso significativo no período pandêmico no que diz respeito à educação. E há um projeto... Eu quero deixar essa proposta também para o Gabriel. Que dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que lute incansavelmente para barrar a educação online dentro do Estado. Nós precisamos de contato, nós precisamos de interação professor e aluno tirando dúvida diretamente com o professor dentro da sala de aula. Eu peço que o Gabriel, dentro da Assembleia Legislativa do Estado, assuma o compromisso de dizer não ao desmonte da educação. De dizer não aos projetos que barram os incentivos à saúde pública dentro do Estado. E é por isso que eu peço o seu voto. Eu me dirijo ao eleitor, às pessoas que acompanham a TV Braga Brasil, que no dia 2 de outubro vá para a urna muito consciente. Mas vá para a urna não de cabeça baixa. Vá para a urna olhando e visando um futuro novo, que não tarda a chegar e que ele está nas suas mãos. Só existe uma pessoa capaz de mudar o meio em que você vive. É você. Você é o protagonista dessa eleição. E eu peço o seu apoio tão importante e fundamental, que no dia 2 de outubro, que você possa dar essa carta em branco para que nós possamos falar por você. E ser ouvido também por você. No dia 2 de outubro, para deputado federal, vote Janderson Rodrigues e coletivo 50-00. Obrigado pela presença de vocês. Eu só gostaria de deixar um adentro. Como um bom político, vou deixar meu número também, porque eu esqueci de deixar meu número. Então, vote para deputado estadual Gabriel 50-00. Agora sim podemos terminar. Tá certo. Obrigado a todos vocês pela audiência. E nós voltamos com o Fala Comunidade. Fiquem todos bem. Tenham todos uma boa noite. Fala Comunidade. Legenda por Sônia Ruberti